Nós estivemos recentemente com o Hermínio e com o Wellington, durante uma feira da Abarafate. Eu não sabia que a Huntsman tinha uma presença nessa área de compósitos e adesivos. Como é que é isso, Wellington? É isso mesmo, Carlos. Primeiro, prazer. Prazer estar participando e conversando com você de novo. A Huntsman tem como grande drive, ou como grande target, trazer soluções de materiais avançados, sempre trabalhando com especialidades e não com commodities. Nesse objetivo, com esse objetivo, nós temos várias soluções, tanto pra adesivos, quanto pra compósitos, pra vários segmentos, principalmente aeroespacial, automotivo, né? Então, toda essa parte de transporte a gente trabalha bastante. E com sustentabilidade. Pensando sempre na sustentabilidade, que hoje é bem importante. E aí, Hermínio, a sua área? Sim, a divisão Performance Products está crescendo muito na América do Sul, principalmente no Brasil, com a linha de baixa emissão de catalisadores de poliuretanos. Então, você tem uma espuma de veículo que emite o menor nível de emissões e faz com que o condutor não esteja tão exposto a malefícios. Isso é uma tendência mundial, no Brasil, principalmente pra carros que são exportados. E a gente espera que, em breve, seja uma exigência doméstica também.